Onde achaste essa luneta? Eu tomei de Satanás. Não brinque com capeta. Deus é maior. Muito mais. Eu vou em cumplicidade. Caminha para o infinito. Dura toda a eternidade. Mas se uma briga acontece. Não ligue para a vaidade. Amor. Hein? Terminasse o cordel? Terminei, bem-vinda. Maria estava rezando numa lagoa tão linda. Maria! Meu limpo e senhora. Gira o mundo, roda a vida. Tudo é puro movimento. Sobe o sol atrás da lua. O destino atrás do tempo. O poder é irmão da polícia, que é prima carnal do Estado e de uma cega chamada Justiça. Virgulino foi embora, mas logo em seguida voltou. E assim segue nossa história. Cordel de ódio e amor. O setão precisa é disso. A sunita se babarriu, barragem no São Francisco, mas só existe bogeiro. Pra dar emprego a soltar, vem seguir nos canca-ceiro. Não vou te sangrar, desgraçado, pra te contar o interventor, que no sertão fui empossado pelo povo. Pela luneta do tema, eu serei ressuscitado.